Olá a todos e a todas, eu sou Kelly Maforte da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. E eu tenho um convite bastante especial e necessário para fazer a todos e a todas. No próximo sábado, dia 11 de maio, a partir das 14 horas, nós vamos estar num time bastante afiado, debatendo este tema que mexe com a vida de todo mundo, que é a reforma da Previdência. Mas atenção, de reforma, essa proposta não tem nada. Na realidade, querem acabar com a aposentadoria pública, querem acabar com os direitos mínimos que nós conquistamos com tanta luta. É por isso que nós temos que debater, nos organizar, aprofundar os nossos argumentos e afiar as nossas foices para poder travar o bom combate e barrar essa reforma que tanto prejudica os trabalhadores e trabalhadoras. do campo e da cidade. Sabemos que nessa proposta, as mulheres, os professores e as professoras e os trabalhadores e trabalhadoras do campo são diretamente afetados. Por isso, no próximo sábado, a partir das 14 horas, dia 11 de maio, eu espero vocês na Câmara Municipal. Vamos debater, nos organizar e lutar. Tchau. 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 Tchau.